Informação que acaba de chegar aqui no BG Jornal já estava pronto Ó, vai ser assim, assim assado Pum! Chegou essa informação aqui Um casal foi assassinado a facadas Dentro de casa no córrego Passa 10 Na zona rural de Bom Jesus do Galho Na madrugada dessa quinta-feira Segundo as equipes da polícia militar E perícia da polícia civil que estão no local O corpo do homem estava na sala E o da mulher na cozinha Segundo a polícia militar A casa do casal foi arrombada E os dois não tinham envolvimento com crimes A nossa equipe está em cima na apuração aí Dani Werneck, o Arley também Nosso diretor Albuquerque Júnior Informação que acaba de chegar A gente vai apurando aí no curso do jornal Tendo informação nova É prioridade pra gente aqui no Balanço Geral Não conseguindo trazer novidade sobre esse caso Por favor, acionem o Saulo Bernardo 655 No MG Record pra repercutir Que isso, hein, gente? Bom Jesus do Galho, né? Lugar pacato Um homem e uma mulher encontrados mortos São mortos a facadas E dentro de casa Na zona rural, olha só Na zona rural Meu Deus